Havendo número regimental, declaro aberta a 28ª Reunião Extraordinária da Comissão Externa de Acompanhamento dos Trabalhos do Ministério da Educação. Encontra-se à disposição dos senhores deputados a ata da 27ª Reunião, realizada no dia 6 de outubro de 2021. Fica dispensada a sua leitura. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Informo que a sinopse do expediente recebido encontra-se à disposição na página desta comissão. Vamos à hora do dia. A hora do dia de hoje foi convocada para a realização de audiência pública sobre o tema As ações e omissões voltadas à educação de jovens e adultos na gestão do MEC, do governo Bolsonaro e os desafios futuros. Informo que a reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo pela internet E todo o conteúdo permanecerá disponível na página desta comissão. E poderá ser utilizado pelo serviço de comunicação desta casa, na sua íntegra ou em parte, para a produção de reportagens, documentários, entre outros. Cada palestrante, que eu agradeço desde já a presença de cada um deles, terá dez minutos para as suas exposições. As perguntas serão feitas ao final de cada painel e cada convidado terá até cinco minutos para respondê-las. A lista de inscrição para os debates encontra-se à disposição dos senhores parlamentares no aplicativo InfoLeg, que pode ser acessado de cada celular. Informo ainda que o Ministério da Educação não indicou representante para esta audiência. Pois bem, antes de iniciar o debate com os nossos convidados, é importante esclarecer algumas situações. Segundo dados do Censo Escolar 2020, o número de matriculados nesta modalidade apresenta queda desde 2018, passando de 3.545.988 estudantes para cerca de 3.002.000 em 2020, ou seja, uma queda de aproximadamente 15%. Entre 2018 e 2019, aproximadamente 300 mil alunos dos anos finais do ensino fundamental e 200 mil do ensino médio migraram para a EJA. Os estudantes da EJA geralmente possuem histórico de retenção e buscam meios para a conclusão dos ensinos fundamental e médio. Muitos encontram-se em situação de vulnerabilidade socioeconômica e precisam conciliar trabalho e estudo. Foi um público muito afetado pela pandemia, com desemprego e além da inflação. Acredita-se que a evasão desses estudantes, que necessitam terminar os estudos para conseguirem melhores condições de vida, deve aumentar, infelizmente, como consequência desta pandemia. Até o momento não foram observadas ações específicas vindas do MEC com a finalidade de combater a evasão escolar e, principalmente, promover a conectividade para este público. A EJA é uma modalidade vital para atendimento da meta 10 do Plano Nacional de Educação, bem como garante a inclusão de parcela significativa do público atendido no mercado de trabalho. A meta 10 do PNE, que visa que 25% dos alunos do EJA cursem de forma integrada à educação profissional até 2024, infelizmente, está longe de ser alcançada, abaixo, inclusive, dos 5%. Ainda, em resposta ao requerimento de informação nº 665-2021 desta comissão, o FND alegou que, até o momento, não recebeu do MEC qualquer solicitação de empenho e pagamento para o programa de apoio aos sistemas de ensino para atendimento à educação de jovens e adultos, o que é grave. Como coordenador temático do tema de educação profissional, acredito que o debate que ocorrerá nesta audiência é oportuno e urgente, tanto pela necessidade de manter este público na escola, quanto na importância desses terem a oportunidade de acessar o mercado de trabalho com o término dos estudos. Vamos dar início à nossa audiência. Estaco aqui a presença da senhora Sueli Melo de Castro Menezes, que é presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, do senhor Danilo de Melo Souza, subsecretário de Educação do Estado da Bahia e representante do Conselho Nacional dos Secretários de Educação, o CONSED. Agradeço também a presença do senhor Timothy Dennis Arlend, professor da Universidade Federal da Paraíba. Também a senhora Ângela Danimann, superintendente da Fundação Itaú Social. De imediato, já concedo a palavra e agradeço a presença de cada um dos senhores, iniciando pela senhora Sueli Melo de Castro Menezes. A senhora tem dez minutos. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Minha saudação especial aos deputados Rodrigo Coelho e Felipe Ione. E o grande prazer de compartilhar essa mesa com o Danilo do Conselho, a Ângela da Fundação Itaú e o Timothy da Universidade Federal da Paraíba. Conversando sobre um tema importante para o Conselho Nacional de Educação. Eu estou na presidência da Universidade Federal da Paraíba, da Câmara de Educação Básica. E a EJA é uma das modalidades que eu abracei como causa. E fico muito feliz de estar hoje aqui com vocês. A EJA, o Conselho Nacional de Educação, ele é responsável pela normatização. E essa modalidade já tem diretrizes curriculares desde o ano 2000. Em 2010, elas foram revisadas. Permanece em vigor essa diretriz curricular nacional. E como foi agora, em 2021, o Conselho Nacional de Educação, o Fundamento, no parecer 1 de 2021, que é da minha relatoria, instituiu o que a gente chamou de diretrizes operacionais para a educação dos jovens e adultos. Quer dizer, diretrizes operacionais, elas são mais orientadoras, mais ajustando a norma, a prática no chão da escola. Elas abordam essa resolução, ela aborda as técnicas, ela foi alterada e ajustada para trazer para dentro da norma, alinhar esta norma com algumas leis e resoluções que foram posteriores a 2010, como é o caso da base nacional comum, curricular da política nacional de organização, da EJA, distância de trabalhada, diretriz de educação profissional, enfim, três relações que reverberam as suas definições e o cotidiano das escolas que ofertam a isso. É bom sempre lembrar que essa é uma modalidade que a gente tem que olhar com muito carinho, porque ela promove e ela possibilita o acesso, a permanência e a continuidade de estudos para todas as pessoas que não iniciaram, que encerram, teram seus estudos por alguma razão como pessoas que não concluíram o processo dentro da sociedade. A cidade certa, como a gente diz, na educação nacional. Estão me ouvindo bem? Sim. Tudo bem? Sim, está bem. Essa modalidade, ela representa, na verdade, uma proposta de resgate. Resgate dos estudantes. Às vezes, as pessoas acham que ela é uma modalidade que é facilitadora para a vida do agulho, ficam com esse tempo porque a juventude está chegando bem cedo, na escola. Entretanto, ela é um resgate simples para aqueles estudantes porque não começaram os estudantes ou que precisaram interromper por qualquer razão, na maioria das vezes, por correr do trabalho ou que se perderam no processo. Ele repete duas vezes e ele desanima. e essa modalidade pode restantar essa das pessoas. O MEC, que é um dos objetivos da nossa reunião de hoje, avaliar a gestão do MEC no conselho adicional, é o próximo ano ativo. O MEC é preocupado com essas perdas sistemáticas que já foram apontadas dos alunos da EJA, analisando comparativamente o caso de 2008 a 2020. Então, vamos considerar 12 anos, que é ganhar uma redução de quase 2 milhões de alunos em 12 anos, saindo de 4,9 milhões de 1,8 milhões e tal para 3,2 milhões. É uma perda que é incompreensível num país como nosso que luta para garantir a eficiência básica. E aí o MEC solicitou o Conselho Nacional, porque o Conselho Nacional trabalha com demandas ou do MEC ou da sociedade em geral ou de uma determinada classe que atende uma determinada modalidade a nível, uma etapa. e o MEC solicitou a revisão e a atualização das revistas operacionais em 2020, o que veio a ser concluído em 2020. Essas perdas do público da EJA formam mais preocupantes quando nós analisamos o cenário educacional revelado pelo CERN de 2019, com estatísticas absolutamente alarmantes. Nós consideramos o número de 20 milhões e 300 mil jovens na faixa de 24 anos, constatando que somente 4 milhões e meio lutas que conseguem ter acesso ao nível superior. todos os universitários públicos e privados juntas não conseguem oferecer nada para a festa nacional. Desde o ano do CERN, menos de 2 milhões, termina optando pelo crédito internacional, um número que representa um percentual muito menor de 10%, comparado com os países que trabalham com 50, 60 ou mais percentual, quando temos países que tem até 90% de alunos com o FIS e que conseguem concluir isso. Esse milhão desses nossos estudantes para os quais o Brasil não consegue ofertar nem possibilidade de continuar e nem possibilidade de ir superando. apenas 12 milhões conseguem entrar no mercado do trabalho e o que nos preocupa 12 milhões nem estuda nem trabalha é aquele que nós não queremos nos acostumar a chamar do público nem nem. Diante desse quadro, com reflexos ampliados pela pandemia, o Conselho Nacional construiu novas vestícias operacionais, trazendo e buscando soluções para as questões identificadas. porque esses públicos podem, por exemplo, concluir o ensino fundamental, perder o grupo, perder a linha, ele consegue fazer, peleja, a conclusão do ensino médio, a próxima realização. Uma questão relevante é a releitura das formas de oferta. Sempre tivemos uma forma de oferta presencial à distância e articulada a educação profissional. esta nova diretriz operacional acrescentou mais uma, encontrou-se na quarta forma de oferta. E essa é a novidade. Uma ênfase na educação e aprendizagem ao longo da vida, que é uma questão que tem sendo bastante olhada nos últimos 20 anos fora do Brasil e agora também trazendo a valorização das aprendizagens informais e não formais, visando ampliar e qualificar o atendimento de estudantes de outras modalidades. Nós, por exemplo, essa modalidade, ela vai atender diretamente os alunos com dependência, que são apoiados pela educação especial, que é outra modalidade, com atendimento educacional especializado, tecnologias assistivas, de acordo com as suas singularidades, só que com uma visão diferenciada de valorização daquilo que ele já sabe. Bem, essa nova forma de oferta vai priorizar o atendimento de todos aqueles alunos que têm dificuldade, dificuldade de locomoção, moradores em áreas remotas, periféricas, áreas periféricas de alto risco, aqueles alunos privados da liberdade, população do campo, indígena, quilombola, população de liberirias, que exigem atendimentos personalizados e diferenciados. Vale ressaltar que a modalidade de EJA, nesta forma de oferta, fundamenta o atendimento diferenciado para essas modalidades, de população indígena, quilombola, do campo, incluindo população de educação de liberdade, liberirios, ciclones, moradores de rua, moradores de periferia de alto risco. Essa forma de oferta oportuniza acesso às aprendizades informais e não concluídas. Permite certificados, por exemplo, pelas competências que o aluno já adquiriu ao longo da sua vida. Permite o percurso de edifício formativo de acordo com o projeto de vida do aluno. Permite também direitos diferenciados para os estudos da educação especial. Essa nova resolução de 2021 atualiza e revisa criou uma política de flexibilização. Considera-se, por exemplo, que essa perda tem que ser compreendida. Uma perda de 2 bilhões de alunos em 12 anos num país que tanto precisa ao que está tirando esse aluno da sala de aula. E é dentro dessa perspectiva que essa norma criou uma política de flexibilização. Porque chega a ser a conclusão que na maioria das vezes a impossibilidade de acesso ou a impossibilidade de permanência do aluno, desse público, vamos dizer assim, na escola é porque ele é trabalhador, jovem com adulto. Trabalhador com necessidade de empreender. E aí, claro, que uma situação como essa, esse aluno jovem e adulto termina priorizando o trabalho e a sua sustentabilidade. Então, se criou essa política com quatro eixos de sustentabilidade, que a gente chamou de EJA direcionada a uma EJA, que todos os sistemas devem olhar com muito carinho. Ela atende estudantes trabalhadores com horários diferenciados, com horários aquele que pode chegar tarde e que precisa sair cedo. E aí, aquele aluno que o professor pode fazer ajustes, pode fazer acordos para que ele chegue mais tarde com aquela disciplina, ele pague de alguma forma, um arraim, com trabalhos realizados, com trabalhos em grupo, ou ele pode sair mais cedo ou pode ser atendido em uma situação de fábrica, quer dizer, do trabalho. Ela atende estudantes trabalhadores com horários diferenciados que podem chegar mais tarde ou sair mais cedo. Facilita a racionalização do tempo do aluno e do professor com planos de trabalho de assuntos à condição do dia. E ele propõe oferta de EJA, por exemplo, facilita a oferta de EJA em ambientes empresariados. Muitas vezes, se a empresa consegue oferecer uma sala de ESCO, ela facilita muitas vezes o aluno, porque só o tempo que ele leva a saída do seu emprego para chegar em uma sala de aula, muitas vezes ele já chega para o lugar. Ou ele nem chega, está passando demais. Se a aula nasce na próxima ambiente de trabalho, isso facilita e economiza no tempo de forma extraordinária. A EJA multi-etapos é outra questão que tem sido muito valorizada. A EJA multi-etapos é similar ao trabalho de multisteriado. Só que, para o adulto, eu tenho dois, três adultos em um determinado ambiente ambiente que se tornou na humanidade. E aquele espaço não consegue oferecer uma estrutura para o aluno ter aulas na sua própria sala de aula, na sua própria classe. E aí ele multa classes com o mesmo nível, só que muitas classes. E ele vai subir para também em ambientes onde ele consegue quantificar o trabalho a partir de agrupar e trabalhar com um único professor, com um grande especialista para o professor, pequenos grupos de acordo com o trabalho. Uma questão que tem sido muito interessante é a EJA, o projeto de EJA que é personalizado. Permite 30% só de presencial e 70% não presencial. Esses 30% presenciais, a escola faz a orientação, a avaliação, o aluno vai para casa, trabalha 70% e vem só resolver as suas questões. Esse projeto no Pará tem um resultado maravilhoso, ele trabalha com a gente chama de atividade presencial, 30% e o trabalho individualizado, trabalho individualizado. E, no final, nós temos a EJA vinculada nas salas de aula isolada. Isso acontece muito nas zonas erros. Nós temos as escolas, classes, escolas pequenas de uma, duas turmas, ela não tem condição de ser regulamentada. E a escola fica sem documentação. Então, a EJA vinculada permite que se crie uma sala de aula que seja em determinado distrito, município, e aí ela vai ser atendida mentalmente pela escola mais próxima que seja regulamentada. Isso já existia na escola regular, mas a EJA não usava essa prerrogativa. Facilita a formação de turmos, porque em lugares isolados, se o aluno tiver que caminhar muito, se deslocar muito, ele termina não indo. Então, você monta a sala de aula mais próxima dos alunos, dos lugares e garante. Possibilita, portanto, a regulamentação da vida escolar. Essa política de flexibilização tem sido muito bem aceita para os municípios em vários cenários, com possibilidades diferenciadas. A modalidade de EJA é a oportunidade possibilidade de melhoria de vida, de trabalho, de emprego, de empregabilidade de um modo geral, aproveitamento de estudos, principalmente com essa resolução agora, com essa ênfase na educação ao longo da vida, com certa educação e competência e resgate de tempo. Muitas vezes, as pessoas se assustam porque um aluno repetiu dois anos de ensino regular e ele vai para o EJA e ele recupera aqueles dois anos e volta para a classe da minha idade e isso é o que querido, é resgate o aluno na idade de educação e a gente precisa acabar com essa ideia muito rica de que está facilitando a vida do aluno, sim, está facilitando a vida do aluno para ele poder continuar e continuar. Era isso que nós queríamos apresentar, deputado do Rodrigo, muito obrigada pelo espaço, o Conselho Nacional está disponível para sempre que for solicitado estarmos juntos. Muito obrigada. Nós que agradecemos professora Sueli por tantas suas considerações, depois passamos para o debate, eu sei que a senhora está prestes a pegar um voo, está em trânsito, se a senhora puder ficar até o final a gente agradece, mas a gente entende também os compromissos e que talvez a senhora tenha que se ausentar no decorrer desta audiência pública, mas foi muito valiosa as suas contribuições, a gente agradece em nome da casa a sua participação nessa audiência pública. Eu agradeço, eu peço desculpas do deputado, eu tenho uma passagem quatro horas da tarde para Belém, eu estou em Fortaleza, e retorno para a terra, e aí tem que estar três horas lá, então provavelmente talvez não consiga chegar até o final da sessão, eu vou ficar um pouco mais participando do processo que eu escolhi. Tá legal, muito obrigado, obrigado. De imediato passa a palavra ao professor Danilo de Melo Souza, que é subsecretário de Educação na Bahia e representante no Conselho Nacional dos Secretários da Educação. Danilo, você tem dez minutos, a palavra está com você, obrigado. Obrigado, boa tarde, deputado Rodrigo Coelho, desde já cumprimentar o senhor e os demais membros da comissão especial que se destina a acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos do Ministério da Educação, dizer da importância desse momento, desse debate, e como o senhor informou agora, eu estou aqui representando o nosso secretário presidente do Conselho, do Conselho dos Secretários de Educação dos Estados do Brasil, o presidente Vitor de Ângelo e representando o secretário da Educação da Bahia, o professor Jerônimo Rodrigues. Então, é com satisfação que nós recebemos esse convite e estamos aqui para trazer alguns pontos importantes que consideramos sobre o tema. eu queria cumprimentar também, parabenizar pela palavra a conselheira Sueli, que me antecedeu, o nosso professor Timothy, que vai falar também, a professora Ângela, a todos os nossos cumprimentos, todos que estão nos ouvindo. Nós consideramos esse debate estratégico fundamental, porque todo debate da educação é fundamental em qualquer país, em qualquer contexto, em qualquer momento social, político e econômico, mas especialmente em se tratando do nosso Brasil, no momento em que nós vivemos, vivenciamos das inúmeras tragédias e problemas que nós enfrentamos, discutir a educação de jovens e adultos é fazer um debate em torno dos objetivos maiores da nossa cidadania e do desenvolvimento do nosso país. Então, o Conselho, o Conselho de Secretários de Educação dos Estados do Brasil tem a compreensão de que, nos últimos anos, coincidindo com o governo do presidente Jair Bolsonaro, nós temos observado realmente o enfraquecimento da política nacional de educação de jovens e adultos. Nós não temos uma pauta, nós não temos um debate consistente sobre a questão no âmbito do Ministério da Educação e isso nos preocupa de maneira muito objetiva porque estamos falando de um país em que as pessoas precisam produzir, precisam ter acesso ao emprego, ao trabalho, gerar renda e a educação é o principal insumo para construir essas condições objetivas dos nossos trabalhadores estarem inseridos no mercado do trabalho, produtivos, plenamente produtivos, de forma como a economia moderna pede para cada um de nós. Então, essa é uma primeira constatação que nós temos que fazer e nos preocupa muito esse estado de coisa. Portanto, dizer que houve um enfraquecimento dessa política, nós não estamos aqui fazendo uma crítica de ordem pessoal, não estamos aqui fazendo uma crítica por criticar, nós estamos trazendo um dado da realidade. é importante lembrar que a CECADI, que é a secretaria que cuidava de alfabetização, universidade, enfim, ela foi extinta e era importante a secretaria do Ministério da Educação com uma importante interlocução com os estados e com os municípios, fortalecendo as políticas de educação de jovens e adultos. As pessoas que estão na condição de educando jovens e adultos, conforme pegando aqui, aproveitando uma parte da fala da conselheira Sueli, são pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades de igualdade educacional, de acesso aos bens da cultura e, portanto, por diversos motivos, problemas de ordem social e econômica, acabaram se afastando da educação ou não cumprindo um fluxo educacional desejável, adequado conforme prevê a nossa Constituição e a nossa Lei de Diretriz e Base. Então, esse, para nós, esse dado é um dado muito importante para ilustrar o que estou falando. Nós tivemos também a extinção do Programa Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e Adultos. Nós estamos falando de processos de letramento, porque o alfabetizando adulto, o educando adulto, jovem e adulto, ele precisa aprimorar, dentre outras habilidades, a sua habilidade de leitor e escritor. Ele tem que ler bem, porque o trabalhador precisa ler manuais, compreender fórmulas, procedimentos, processos, ele tem que estar inserido nesse contexto de letramento. Então, é fundamental rediscutir o retorno de um programa que o Brasil já liderou e já foi motivo de orgulho para o mundo inteiro, os seus programas, são diversos programas de livro didático nas diversas modalidades oferecidas. Nós tivemos também, e é a nossa grande preocupação, deputado Rodrigo Coelho, a descontinuidade do programa Brasil Alfabetizado. Olha, nós temos aí um contexto de crise do ponto de vista fiscal, do ponto de vista social, mas nós temos um compromisso importante no sentido de, de um lado, melhorar a infraestrutura e as condições de oferta de ensino das nossas escolas, nos nossos sistemas, para evitar que novos analfabetos sejam colocados no plano federal, mas também nós temos a obrigação de cuidar daqueles que não concluíram a sua alfabetização ou a sua escolarização mínima, que desejável seria pelo menos uma escolarização de pelo menos nove anos para estar inserido num contexto mínimo de, digamos assim, de abertura para a profissionalização para as demandas da vida de jovens e adultos. Então, isso é algo que a gente também coloca como um ponto importante, é uma constatação e nós fizemos essa casa legislativa quando faz esse debate chama e preocupada com essa temática também, obviamente, compreende que é preciso dar o devido apreço e valor à política de educação de jovens e adultos. Nós tivemos também procedimentos que vão focando mais numa saída do governo federal das responsabilidades em relação à educação de jovens e adultos. Atraso na publicação das diretrizes operacionais da BNCC para a educação de jovens e adultos. Nós tivemos a suspensão do apoio aos conselhos e aos fóruns de EJA, que são instituições importantíssimas no sentido de construir política pública, de fazer o controle social, de ampliar a participação das comunidades na gestão dessas políticas de educação de jovens e adultos. E nós temos aí, não observamos no âmbito do Ministério uma movimentação no sentido de perceber a diferenciação entre o que é a educação de jovens e adultos e a alfabetização de jovens e adultos e a alfabetização de crianças. Me parece que o Ministério da Educação, um tanto preocupado com o programa Tempo de Aprender e outros focados na alfabetização de crianças, não tem compreendido a importância da valorização e da especificidade que é a alfabetização e a educação de jovens e adultos. Então, isso, para nós, também é motivo de muita preocupação. Nós do CONSERD, não só do CONSERD, a Undime também, o Conselho Nacional de Educação, diversas instituições discutem essa problemática que nós estamos aqui a debater, a conversar. Nós observamos também que há uma certa valorização e aí nós não estamos aqui nos opondo. A educação brasileira pode ser oferecida por instituições públicas e privadas, está garantida na Constituição Federal, mas nós compreendemos que a educação de jovens e adultos que, principalmente, atende a um segmento da população mais vulnerável do ponto de vista das suas condições objetivas, das suas condições socioeconômicas, é uma comunidade que precisa ser atendida preferencialmente, estrategicamente, com investimentos públicos. Isso é o que os estados vêm fazendo, os municípios vêm fazendo ao longo da última década, mas que, nos últimos, nesses últimos dois anos e meio, três anos, nós não observamos o mesmo empenho do governo federal com essa pauta. Então, é muito preocupante esse estado de coisa. Também nós não podemos fazer educação de jovens e adultos baseado só na qualificação de somos, recursos. É preciso pensar a formação de professores. É preciso, cada vez mais, aproveitar o potencial do magistério do Brasil para que se possa qualificar essas pessoas na perspectiva de aprofundar os seus estudos, as pesquisas, habilidades para a docência da educação de jovens e adultos. Concluindo a minha fala. Então, eu quero considerar que a gente, nós precisamos pensar de maneira muito estratégica o deputado Rodrigo Coelho e os demais deputados aqui, deputadas que estão participando, nós precisamos realmente colocar a educação de jovens e adultos como uma prioridade primeira desse país se nós estamos falando em necessidade de crescimento, de distribuição de renda, de combate à pobreza e combate às desigualdades sociais. Então, o Concede se irmana nesse esforço e considera esse debate fundamental nesta hora de grande crise que todos nós estamos vivenciando no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade e me coloco aqui à disposição para o debate. Nós agradecemos ao senhor Danilo, muito valiosas as suas considerações e ficamos já na possibilidade de só ficar até o final para os debates e já de imediato passa a palavra ao senhor Timothy Dennis Arlend, é isso? Professor da Universidade Federal da Paraíba. O senhor tem a palavra por até 10 minutos. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu queria agradecer muito o convite da comissão especial para participar dessa audiência pública e congratular o deputado Rodrigo Coelho pela importante iniciativa de uma audiência especificamente sobre a educação de jovens e adultos. Eu queria também cumprimentar as outras pessoas participando desse painel, a professora Sueli, o professor Danilo e a professora Angela. Bom, eu começo lembrando que em dezembro de 2009, o governo brasileiro hospedou a sexta conferência internacional nacional de educação de adultos, a Confinteia 6, em Belém do Pará. Foi o primeiro país do Amistério Sul a receber a Confinteia. E deveríamos estar nesse momento nos mobilizando para a próxima conferência que será realizada em Marrocos em junho de 2022. As Confinteias são importantes por representar um esforço coletivo a cada 12 anos para fazer um balanço sobre o estado da Asia globalmente e para estabelecer uma agenda com recomendações para a próxima década. A declaração de evidência do Marco de Ação de Belém, no qual o Brasil foi signatário em 2009, afirma que aprendizagem e educação de adultos são uma resposta vital e necessária aos desafios com os quais somos confrontados. São um componente chave de um sistema holístico e abrangente da aprendizagem e educação que integra a aprendizagem formal, não formal e informal e que aborda explícita ou implicitamente tanto educando jovens como adultos. Uma última análise é a aprendizagem e educação de adultos tem como objetivo garantir contextos e processos de aprendizagem que sejam atraentes e sensíveis às necessidades dos adultos como cidadãos ativos. E disso, eu tiro dois premissos. A primeira é que a educação de jovens e adultos precisa ser vista como parte do processo de aprendizagem e educação ao longo da vida e, consequentemente, a EJA não pode ser reduzida a uma noção de escolaridade compensatória, correção de fluxo, aceleração, alegeramento e outros desvios, uma visão que abunda no Brasil. Então, como seria o sentido amplo da EJA? A EJA visa contribuir para o pleno desenvolvimento da pessoa, contribuir para a saúde e bem-estar da população, contribuir para construir uma nova relação com a natureza e o meio ambiente, fortalecer a cidadania e, em fortalecer a cidadania, contribuir para um país mais democrático e participativa. e, obviamente, ofertar uma formação para o mundo do trabalho. O título dessa audiência pública termina sabiamente lembrando dos desafios futuros. Pouco adiante pensar em políticas públicas para a EJA sem ter clareza sobre os principais desafios que a EJA poderia ser chamada a contribuir. entre esses desafios não podemos negar a centralidade de as mudanças climáticas, a busca pela justiça ecológica ou justiça climática, a questão da saúde coletiva, a pandemia e as pandemias que virão colocam em questão da capacidade do sistema público de saúde atender essa emergência, mas também colocam outra questão igualmente importante, o que estamos fazendo para preparar a população para entender o seu papel no processo de saúde preventiva? As mudanças tecnológicas, as mudanças que mudam radicalmente a estrutura do processo produtivo e as habilidades e competências que as pessoas precisarão para participar desse novo mundo de trabalho. E o último desafio, de acordo com o INEP, são 74 milhões de pessoas com 15 anos a mais que não concluíram na educação básica. E isso representa a demanda potencial para a educação dos jovens adultos no Brasil. Nesse momento, o principal instrumento que existe para monitorar os avanços e o retrocesso no campo de eixo escolar nos últimos anos são os relatórios de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação desenvolvidos pelo INEP. e no ciclo, terceiro ciclo de 2020, as três principais metas que se referem à educação de jovens e adultos, as metas 8, 9 e 10, o relatório do INEP aponta, e são os dados do próprio Ministério. Então, a meta 8, que busca elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos dos jovens para 12 anos de estudo no último ano da vigência desse plano para as populações do campo da região de união à escolaridade do país e dos 25% da população mais pobres e igualar a escolaridade média entre negros e não negros. E o INEP aponta que os indicadores da meta 8 revelaram taxas relativamente lentas de crescimento nos períodos analisados nos últimos anos. A meta 9, que veste sobre a questão de alfabetização, incentiva a elevar a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais para 93,5% até 2015, que já passou, e até o final da vigência do plano erradicar o analfabetismo e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Então, os mesmos dados do INEP mostram que a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais em 2019 foi 93,4%. E isso foi a meta estabelecida para ser alcançada em 2015. E estamos ainda a 6,6% abaixo da proposta para 2024. como o professor Danilo coloca na ausência de um plano nacional, um programa nacional de alfabetização. Talvez mais desafiante ainda a taxa do analfabetismo funcional da população. Embora seguiu uma tendência de queda no período de 2012 a 2019 e em 2019 ainda atingiu 14,1%. Isso é quase 5% da meta estabelecida para 2024. E o meta 10 que buscava oferecer no mínimo 25,5% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamentais e médio na forma integrada à educação profissional. Reconhecer que a grande maioria de todas as pessoas que frequentam a educação de jovens e adultos são trabalhadores, sejam empregados ou desempregados ou subempregados. E, nesse caso, o INEP reconhece que o percentual de matrículas da EJA na forma integrada à educação profissional em 2019 era de 1,6%. Esse resultado é significativamente distante do meta estabelecido para 2024 que é de 25%. Embora a realidade desses dados não são só dados, esses dados representam pessoas reais. Esses dados se complicam ainda mais quando vimos que, embora as matrículas em EJA vêm caindo desde 2004, essa queda tem sido acentuada desde 2018, como o deputado disse, em torno de 15%. Mas, dois dados. Em 2019, o Censo Escolar não registrou matrícula em cursos de EJA fundamental em 1.073 municípios do Brasil. 20% dos municípios brasileiros não oferecem EJA Ensino Fundamental. E no EJA Ensino Médio o número sobe para 1.603. Quase 30% dos municípios não oferecem sequer uma sala de aula de EJA. Então, concluo que a nossa Constituição de 88 estabelece a educação enquanto formação humana como direito de todos. O PNE estabelece metas claras para EJA a serem atingidos até 2024. E os dados sobre EJA do próprio MEC demonstram que estamos longe de atender os preceitos da Constituição igualmente distante de respeitar as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. Esses dados representam pelo menos 74 milhões de brasileiras e brasileiros. Obrigado. Obrigado, professor Timothy. Realmente preocupantes esses dados levantados pelo senhor. Praticamente 30% dos nossos municípios não tem sequer uma sala de aula de ensino médio de EJA e 20% de ensino fundamental. É algo realmente preocupante e um desafiador para todos nós. Vou passar de imediato a palavra para a última participante dessa audiência pública. A senhora Ângela Daniman, que é superintendente da Fundação Itaú Social. Então, com a palavra a senhora Ângela por até 10 minutos. Boa tarde, deputado Rodrigo Coelho. Agradeço aqui o convite feito pelo senhor e pelo deputado Felipe Rigoni. Cumprimento aqui o professor Timothy Ireland, da Federal da Paraíba. Cumprimento também o subsecretário Danilo e a conselheira Sueli Menezes. Agradeço a participação aqui. Fazem muitos anos que eu não trabalho com o tema da educação de jovens e adultos, mas foi onde eu primeiro comecei a atuar no setor sem fins lucrativos, lá pelos idos dos anos 99 e 2000, quando fui parceira de um grande programa de correção de distorção idade-ano para jovens entre 15 e 29 anos em vários estados do país. Naquela época a estatística dizia de haver 27 milhões de jovens entre 15 e 29 anos sem formação no ensino fundamental, ou seja, estavam ainda até a quarta série. Eu não vou me alongar muito porque o professor Tímito já trouxe os dados de maneira muito relevante, eu vou apenas talvez destacar algumas questões da realidade social do nosso país, a desigualdade racial e econômica e de gênero que aparece fortemente nas turmas de educação de jovens e adultos, de EJA, que são majoritariamente compostas, desde aquela época quando eu atuava pelos estados do Ceará, da Bahia, do Acre, Pernambuco e na cidade do Rio de Janeiro, majoritariamente por pessoas negras e trabalhadoras, que vinham ao final dos seus dias fazer as classes, vamos dizer assim, de aceleração de estudos nesses locais onde a gente foi parceiro dos estados e dos municípios. Ela apresenta destacar também outra especificidade que é o trabalho com problemáticas próprias, metodologias próprias para pessoas adultas e trabalhadoras, vou destacar novamente essa questão, que precisam ser inspirar práticas pedagógicas e estratégias de gestão, considerando o dado grave que o professor Timothy deu de mais de 30% dos municípios sem, vamos dizer assim, acesso a essas pessoas no sistema de ensino e considerando ainda estamos numa crise econômica e sanitária. Falando um pouco de como essa modalidade da educação de jovens não foi considerada durante as décadas de 80 e 90 quando a gente começou a crescer no sentido do acesso educacional, como ela era considerada como obsoleta e ainda é vista do lado do investimento social privado como menos importante, portanto demanda uma expectativa de investimento mais prioritário de parte do Estado, a expectativa naquela época de que a educação primária resolveria o problema ao longo dos anos e essa questão da educação de jovens e adultos se resolveria, estamos vendo por todos os dados trazidos aqui que isso continua em grande tamanho e que precisa haver um investimento muito sério e uma política pública dirigida. Seria um público que se seguisse um investimento consistente rapidamente poderia ser absorvido para a produtividade no país e para serem cidadãos plenos, mas o fato é que 30 anos depois ou quase 40 anos depois se considerarmos a década de 80, a ausência de política pública efetiva, a desigualdade social que procure promover a correção da equidade de gênero e de raça e principalmente nesse grupo da população ainda gera números de analfabetismo como falou o secretário Danilo, evasão e abandono que promove mais ainda aumento de pessoas ao longo dos anos para fazer esta modalidade de ensino que abandonam e evadem porque de acordo com o IBGE em 2020 20,2% dos jovens entre 14 e 29 eu estou falando dessa coorte diferentemente da coorte de 18 a 24 que é mais reduzida não concluíram a educação básica isso entre estes 71,7 ou 72% são negros pretos e pardos a gente está vendo a desigualdade muito revelada aqui e ainda temos infelizmente apesar de termos registrado queda no analfabetismo ainda temos 11 milhões de pessoas que não dominam plenamente a leitura escrita podemos considerar que aí estão muitos dos adultos do EJA o professor Timoth já falou dos dados do PNE que são graves e dados recentes do censo escolar de 2020 registrou uma queda acentuada no número de matriculados como o professor falou entre todas as modalidades de educação com redução de 8,3% em relação a 2019 que corresponde a quase 270 mil estudantes e o censo indica e aí vamos falar desta coorte ainda mais baixa de 14 a 17 anos que 1,5 milhão de estudantes entre 14 e 17 anos não frequentam mais a escola isso se não trouxermos eles de volta vai gerar EJA para frente então a gente está pensando em observar essa série histórica as matrículas vêm diminuindo sistematicamente como o professor Timoth falou e o agravamento dos índices 119 e 20 principalmente com a detoração do contexto com a pandemia a gente vê a menor verba destinada dos últimos anos para EJA foram 25 milhões em 2020 em 19 eram previstos 74 milhões mas foram executados apenas 16,6 milhões levantamento feito no sistema integrado de operações do CIOP demonstra que são os menores investimentos da década bem aquém dos 1,6 bilhão investidos por exemplo em 2012 quando nós começamos lá em 2000 nossos programas que são pequenos não são governamentais estou falando da iniciativa do investimento social privado havia um crescimento do investimento nessa coorte e nessa modalidade de educação esse é um cenário enfrentado por todos os gestores os profissionais de educação nas escolas e nas redes do país e a gente precisa especialmente aqui com jovens e adultos de uma agenda integrada de políticas públicas que é urgente é necessária eu vejo isso na fala também de todos os meus colegas aqui de mesa mas precisamos também reconhecer adiante dessa dificuldade o trabalho de algumas redes as estratégias apontam caminhos possíveis para garantir restauração desses direitos desses educadores e trabalhadores na cidade de São Paulo é oferecida de maneira diversificada e ampla não apenas para atender esse público mas também para induzir e identificar demanda tem uma 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 ação no ensino regular em escolas municipais no período da noite como eu falei uma coorte de pessoas que é à noite que estudam de 19 às 23 tem uma outra forma que é modular com organização diferenciada flexibilização para tempos e horários do aluno que trabalha tem os CIEJAS os Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos com 16 unidades é pequeno para o tamanho da cidade mas existe e o Centro Municipal de Treinamento de Capacitação e Treinamento que inclui atividade de profissionalização além do movimento de alfabetização popular que tem 500 turmas em salas e igrejas e salões paroquiais com atuação próxima às comunidades onde estão as periferias e as pessoas mais pobres mas grande parte das turmas estou mencionando a cidade de São Paulo é região metropolitana existe grande necessidade nas regiões mais interioranos ainda há desigualdades territoriais que precisam ser enfrentadas em relação a oferta de jovens e adultos que trabalham e não tem tempo hábil para se deslocar até a escola então uma possível solução é essa integração de políticas e um trabalho mais intersetorial junto também a organização da sociedade civil que atua com essa coorte mais baixa de 14, 15 até 29 anos de idade seria uma solução se houver uma política pública de integração para facilitar não só a alfabetização mas também a educação continuada desses jovens e adultos com vamos dizer assim materiais que já existem e que são eficazes comprovadamente eficazes para solucionar havendo uma dinâmica de resolver isso eu quero agradecer aqui essa escuta dessa pessoa que trabalha há muito tempo atrás com o tema e só está agora trazendo um pouco mais de informações daquilo que eu hoje trabalho que é um ensino fundamental e que tem um percentual de distorção idadeana importante que pode depois acrescentar se não houver o cuidado devido ao conjunto de EJA obrigada obrigado Angela suas considerações somado a professora Sueli o senhor Danilo o Timothy engrandeceu com certeza essa audiência pública tem aqui algumas perguntas eu deixo à vontade para quem quiser respondê-las começar com tratando o plano nacional de educação na meta 10 em especial que é voltada ao EJA todos sabemos que está bem aquém do desejado e vemos que muitos estudantes dessa modalidade necessitam do contato com o mercado de trabalho até para continuar sua formação e consequentemente lhe dar mais dignidade e mudar de vida e daí a pergunta é possível que a meta de alcançar os 25% de estudantes do EJA seja atendida até 2024 e quais são as principais ações que o governo federal em conjunto com os demais entes federados deve adotar para aproximar esses estudantes com o mercado de trabalho e por fim como incentivar o mercado empregador a participar de forma mais ativa na aprendizagem e na contratação deste público e eu acrescento aqui o sistema S da sua contribuição da sua importância não só na formação mas em especial na qualificação desses jovens e adultos e nessa mudança radical tecnológica em especial nesses últimos dois anos observados e acelerados pela pandemia se o modelo do sistema S como foi observado em outros países em especial a Coreia do Sul se é um modelo que deveria ser adotado pelos estados em especial no ensino médio mas não só o ensino regular mas também focado na educação de jovens e adultos então essa é a pergunta são três mas fiquem à vontade para quem quiser responder se é possível alcançar a meta de 25% até 2024 as principais ações que o governo federal em conjunto com os estados poderiam adotar para aproximar com o mercado de trabalho e como incentivar o mercado empregador a participar de forma mais ativa a senhora Sueli só fique à vontade se quiser só conectar o microfone que nós não estamos conseguindo agora sim agora sim em primeiro lugar eu acho que nós não vamos alcançar a meta nós caminhamos muito pouco no último tempo e a pandemia também gerou uma uma retração muito grande do mercado e o nosso público da EJA de um modo geral teve que buscar mais trabalho perder o pêndal foi eu diria que foi uma tragédia generalizada mas o público jovem adulto ele teve um peso maior para a sustentabilidade da sua família então vejo como a gente alcançar essa meta acho só que a política pública quando você traça uma norma do conselho nacional e orienta ela é indutora ela é orientadora ela ela deveria estabelecer os princípios da política pública mas para isso é preciso que os gestores vistam isso aprendam isso discutam coloca em discussão isso para que isso possa correr não adianta ficar no papel como nós temos no Brasil uma quantidade absurda de leis que não conseguem sair do papel por exemplo a EJA hoje ela está trabalhando dentro de uma linha de flexibilização não porque nós estamos bonzinhos não é porque o público é diferente o público é jovem e adulto é um público que já viveu que já sofreu que já lutou muito que já aprendeu então ele está levando para a sala de aula aprendizagens que a criança não tem então é lógico que eu não vou começar a trabalhar o conteúdo da EJA igual porque eu trabalho na escola regular então ela por isso ela tem menos tempo ela tem metade do tempo a EJA e por isso a seleção de conteúdos ela tem que ser voltada para a necessidade do aluno com a necessidade do aluno é na escada do trabalho ninguém volta para a sala de aula seja jovem ou adulto que não seja com um foco de melhoria profissional de melhoria de vida e é com esse olhar que nós temos que voltar a pensar e repensar no aluno do que o nosso público da EJA então a meta ela é um número que para ser alcançado ela precisa de muitas outras medidas para ter o orçamento sim mas muitas vezes o saldo dinheiro não resolve porque nós precisamos de pessoas qualificadas que entendam do que se está falando de quem se está falando qual é o programa da EJA hoje nós temos que trabalhar com a política do projeto de vida quando eu volto eu aluno da EJA volto para uma sala de aula adulto para enfrentar uma escolaridade uma proposta de escolaridade o que é que eu estou procurando qual é o meu projeto de vida e é em cima disso que a escola vai ter que trabalhar agora avante esquecer um pouco aquela coisa estandartizada padronizada e começar a pensar quem é esse público isso a lei já permitiu a flexibilização está inscrita ela só precisa agora sair do papel e ser realmente trabalhada no dia a dia no cotidiano da escola então meta é um número só meta é um ponto de chegada mas para isso nós precisamos ainda ter um caminho extremamente tortuoso para recuperar as perdas que nós temos vestido ao longo do tempo a EJA já vinha perdendo e agora ela perdeu mais ainda precisamos recuperar isso é possível sim é preciso um olhar diferenciado a EJA já é por si só a proposta aliás qualquer modalidade quando a gente está falando de modalidade a gente está falando de um olhar diferenciado para o indígena para o quilombola para a EJA para a educação profissional a modalidade ela tem essa característica ela exige olhar diferenciado metodologias próprias materiais adequados formas de lidar com esse abuso e a EJA mais do que nunca ela é isso essa norma nova ela dá uma ênfase toda especial aliás dá várias ênfases alfabetização que o nosso secretário falou ela trouxe do PNA números por exemplo 150 horas no mínimo para português 150 horas no mínimo para matemática obrigatórios o resto depois a escola mas isso aí ele tem que ter no mundo então ela trouxe olhares diferenciados para a educação profissionalizante trabalha com uma estrutura de itinerário formativo próprio onde o aluno pode trabalhar a qualificação profissional ou a formação técnica mas aí já traz módulos mais flexíveis para que o aluno possa efetivamente sair do lugar então eu vejo eu não vejo a meta como um simples número de deputados eu vejo a meta como uma um dever de casa para ser cumprido porque se nós não cumprimos essas essas pequenas metas anteriores nós não vamos chegar daqui a muito tempo nós não vamos conseguir chegar aos números propostos pelo nosso plano nacional nós vamos torcer nós estamos vice-secretária nós estamos divulgando trabalhando estamos nos disponibilizando a conversar com o concedo com o indime por enquanto a gente está conversando mais com municípios isolados com estados isolados com os conselhos estaduais de municipais falando da esta para que as pessoas tenham coragem de ousar mudar a sua política de trabalho com o jovem adulto e tirá-la do lugar porque ela chegou num momento em que eu dizia que ela ficou no não lugar ela não tinha lugar eu dizia as pessoas começaram a olhar como algo menor que foi um pouco que a Ângela colocou eu acho que concordo acho que tem que voltar para a importância olhando os números brasileiros se nós conseguíssemos fazer um programa uma política pública efetiva de EJA nós faríamos um bem enorme nesse país trazendo para a qualificação profissional pessoas maduras importantemente querendo vencer na vida querendo sustentabilidade trazendo suas experiências isso seria maravilhoso EJA é resgate e é com esse conceito que a gente tem que trabalhar obrigada deputado foi uma oportunidade eu agora tenho que começar a sair do aeroporto senão eu não saio do Ceará para o Pará hoje de jeito nenhum um grande abraço a todos é sempre um prazer estar com vocês Ângela bom de ver tudo de bom Obrigado professora Sueli o carinho que temos pela senhora e para abenizar pela sua história de defesa da educação trabalho em especial com jovens e adultos reconhecido por todos e o carinho desta casa desta comissão para com a senhora então agradecemos a sua participação e até breve tudo de bom para todos obrigado boa viagem até breve obrigado o senhor o senhor Timothy pediu pediu a palavra fique à vontade por favor muito obrigado eu gostaria de de frisar primeiro que há zero possibilidade de conseguir a meta de 25% e tem não vamos alcançar a meta por falta de incentivo eu acho que nós temos o Brasil tem experiência de programas de integração de educação de EJA com educação profissional houve experiências com ProEJA com ProJovem os institutos federais desempenharam um papel muito importante nesses programas os institutos vêm acumulando experiência neste campo de como integrar a educação escolar com a educação profissional então eu acho que nós precisamos não jogar fora a nossa experiência mas construir sim da experiência que conquistamos ao longo dos últimos 20 anos eu acho que o sistema S também tem um papel uma contribuição importante a acrescentar por exemplo o sistema S trabalhou com a questão de reconhecimento de saberes essa possibilidade de reconhecer que as pessoas os jovens e adultos aprendem além fora da escola tem conhecimentos que foram aprendidos em outros espaços e que é possível reconhecer isso são experiências de saberes profissionais e são experiências de conhecimentos escolares então há como reconhecer esses conhecimentos de uma forma formal para ajudar a pessoa na sua extensão no mundo de trabalho e a pergunta coloca a experiência de Coreia do Sul eu acho que é uma experiência é um exemplo muito bem escolhido Coreia do Sul foi um dos países que mais investiu em educação depois da Segunda Guerra Mundial reconheceu que para um país com muitos poucos recursos naturais o caminho para frente era investir em recursos físicos recursos da pessoa humanos então investiu massivamente em educação fundamental e depois muito em educação ensino médio e hoje em dia é um dos poucos países que realmente pode se pode dizer que tem uma política de educação ao longo da vida eu visitei dois centros em Suom que que são centros de educação ao longo da vida em que há todo tipo de atividade educacional cultural que as pessoas de qualquer idade podem frequentar tem desde atividades mais escolares até questões culturais a música dança etc então o Coreia do Sul é um excelente exemplo de determinação por parte do governo de investir entender que a educação é fundamental para a saúde democrática do país e para a saúde econômica do país e o que nós queremos é que haja caminhos para esses jovens e adultos que por múltiplas razões deixaram a escola se é que conseguiram entrar na escola que consigam realmente se inserir novamente no mercado no mundo de trabalho de uma forma mais com mais capacidade com mais habilidade com mais competência e em um mundo em que as tecnologias estão realmente mudando o perfil que vai ser necessário para quem queira se incidir no mercado de trabalho obrigado obrigado professor Timothy Zula Ângela também tem que se ausentar só fique à vontade se quiser deixar alguma consideração final agradecer deputado e reforçar o ponto que o professor Timothy trouxe agora com relação a necessária interligação com as questões profissionais do mercado de trabalho e saudar a todos vocês e agradecer se você tem que sair tranquilo nós agradecemos vamos encaminhar para o encerramento também não sei se o professor Daniel tem alguma consideração a fazer sim deputado cumprimentando a todos e aproveitando a contribuição do professor Timothy e da professora Ângela considerar que nós temos que pensar na política de educação de jovens e adultos de uma maneira sistêmica e integrada e isso está muito relacionado a pensar o mundo do jovem e do adulto na sua perspectiva do trabalho então acho que os bons programas os bons projetos eles dialogam com essa oferta que articula o mundo do trabalho para a educação de jovens e adultos e aí só respondendo rapidamente as três perguntas colocadas acho que nós não atingiremos a meta que está proposta no plano nacional de educação nem nos congênios estaduais municipais porque dentre outras coisas nós temos limites do ponto de vista orçamentário das prioridades públicas e nós temos um problema gerado a partir de 2016 com a política do teto de gastos não é possível que se fale em teto de gastos quando se necessita para que esse país seja mais produtivo de trabalhadores com maior escolarização e melhor escolarização então esse é um ponto que precisa ser revisto nas políticas como um todo e assim só para ilustrar esse fato em 2019 a Bahia chegou ao percentual de 16,4% das matrículas de educação de jovens e adultos vinculado à educação profissional enquanto o Brasil a média era de 3% mas esse foi o esforço do governo da Bahia como tem sido dos outros governos e dos municípios não é possível você tocar toda essa pauta sozinho por isso eu respondo até a questão número 2 é preciso que as ações a ação principal de coordenação dessa política tem que sair do Ministério da Educação nós lamentamos a ausência do Ministério aqui esse é um tema central porque diz respeito àquilo que as pessoas mais precisam nesse momento qualificar o seu capital cultural para enfrentar a dinâmica do mercado de trabalho então a educação de jovens e adultos não é um debate residual um debate menor um debate de segunda categoria o segundo plano educação de jovens e adultos deve ter que ser prioridade nesse país assim como é a política de creche para escola ensino fundamental ensino médio isso é fundamental e por último deputado realmente colocar essa questão da nossa perspectiva de pensar isso também dialogando com o setor privado todos nós entendemos e existem instituições com know-how e com uma atuação bastante importante como é o sistema S enfim mas existem também limites para o setor privado e para o empresariado porque o empresariado tem os seus objetivos de forma que a formação de trabalhadores deve ser uma preocupação do empresariado com certeza das instituições que ofertam do terceiro setor mas deve ser principalmente uma preocupação de toda a população brasileira através das suas representações dos poderes legislativo e executivo porque aí nós formulamos as condições objetivas para fazer aquilo que o professor Timonti relatou aqui como uma política nacional como um plano nacional que atravessa gerações e ao final de determinados ciclos os resultados para a nossa cidadania e para o nosso desenvolvimento eles estão eles se apresentarão de maneira mais satisfatória então mais uma vez eu queria saudar o senhor e todos os membros da Câmara de Deputados dizer da importância desse debate e estávamos aqui a expulsão honrados com o convite agradeço mais uma vez em nome do nosso presidente Vitor de Ângeles e do nosso secretário Gerônimo Rodrigues secretário aqui da Bahia muito obrigado pela oportunidade nós agradecemos o senhor Danilo o senhor Timothy a senhora Ange que já teve que sair também o senhor Eli e antes de encerrar a reunião gostaria de agradecer de coração a presença de todos a interação dos internautas também pelo site da Câmara e convocar a reunião extraordinária para o próximo dia 25 de outubro segunda-feira às 14h para a realização de audiência pública com o tema os impactos das políticas voltadas à educação do campo educação escolar indígena educação escolar quilombola durante a gestão do presidente Bolsonaro e desafios futuros para as modalidades educacionais está encerrada a presente reunião obrigado para as modalidades de audiência para as modalidades Obrigado.